Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, a quem fala é o Valdeci Então pessoal, hoje quero falar o significado de você sonhar comendo bolo vermelho Olha só, sonhar o sonho indica uma novidade em sua vida amorosa Se estiver em um relacionamento, ele passará por uma intensa fase de paixão Com sentimento exagerado, caso não esteja em um relacionamento Uma pessoa nova surgirá em sua vida e mexerá bastante com seu sentimento Viva essa experiência com cuidado para não minizar o risco de se machucar, caso não dê certo Me minizar Tá bom pessoal? Em geral, o sonhar com bolo vermelho está ligado à questão da vida amorosa da pessoa Tá bom? Pode ser uma boa fase aí para o seu relacionamento ou para conhecer novas pessoas Tá bom pessoal? Fique todos com Deus e até mais